Em 2008, dois estudantes da UFC se uniram em prol da música. Quatro anos depois, a banda Zeremitas gera destaque em shows da região. Prestes a gravar seu primeiro CD, estamos aqui com Davi Leandro e Everton Ricardo que vão falar um pouco mais sobre isso com a gente. Everton, como de uma faculdade de física, vocês se reuniram para começar uma banda? Parece um pouco estranho, mas a gente entrou numa sintonia lá. Nós éramos os excluídos da sala e no laboratório de física a gente ficava só nós dois na mesa, uma mesa para três. Aí o Davi tinha uma ideia de montar uma banda, eu nem pensava em cantar, nem tocar, nem nada. O Davi foi me incentivando e a gente foi tirando esse projeto desde 2008 para cá. E eu sei que a banda Zeremitas tem uma história interessante quanto ao nome. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, assim, o nome Zeremita é uma homenagem sonora feita a um mendigo lá de Fortaleza, um andarilho, né, que andava com um violão, com duas cordas bêbadas e outras duas desafinadas. Então é uma aglutinação de dois nomes, Zé e Eremita. José, como se fosse um Zermitão, é andarilho, né. Então vem daí, o Zeremita vem do José Eremita. Falando em andarilho, vocês já participaram do Festival de Garanhuns. Como foi que surgiu essa oportunidade? Essa oportunidade foi uma oportunidade muito boa. A gente meio que não esperava. A gente conseguiu se encaixar lá. Pelo edital, né. E foi uma oportunidade muito boa e muito proveitosa para a gente. Foi um ambiente diferente. A gente pôde curtir outras bandas também e ver o cenário mais amplo. E quantas bandas concorriam a essa vaga que vocês conseguiram conquistar? 700 bandas concorrendo. E a gente conseguiu aí lograr êxito, né. E Davi, eu sei que seu pai é o Flávio Leandro, compositor, muito famoso, cantor do Bordocó. E ele compôs uma música para você e seus irmãos. Gostaria de saber se você também pensa em compor uma música em homenagem a ele. E se pensa também em fazer algum projeto paralelo junto com ele. Ou então, própria bandas Eremitas e ele. Esse cabo aí, esse Flávio Leandro, é um cabo que eu admiro muito. Assim, apesar de ser meu pai, a gente tem um projeto, ele tem um projeto novo chamado... Nem se pode divulgar agora, mas eu vou divulgar. Um disco chamado Sambaião, que é um misto de samba com baião. E ele vai gravar um dos sambas que a Zeremita toca, composta por mim. E eu acho que isso aí já é a primeira parceria que a gente vai fazer juntos, né. E quanto à questão da música, marcou muito a infância da gente. E está aí rolando até hoje o sucesso dele. E o CD de vocês está previsto para sair agora no final do ano, em dezembro. Gostaria de saber as faixas, são todas autorais? Como é que está esse CD? Sim, vão ser todas as faixas, vão ser autorais, composições minhas, do Davi, minhas e do Davi. Umas deles, umas minhas, umas nossas. E uma com a ajuda de amigos também. Obrigada. Bom, esse foi o TV Cariri de hoje. Meu nome é Fernanda Nunes e eu me despeço com a palhinha dos Eremitas aqui para a gente. Obrigada. Romance em Chuta. A música se chama Romance em Chuta. Se lembra quando o meu caminho e o seu caminho se tornaram Um caminho só Havia flores coloridas e uma porção de coisas da vida Eu já sabia Que o sol acordava o dia E que o amor não dormia cedo 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 Cedo